A associação, nos seus 55 anos de história, nós vimos que tínhamos que sair do papel só de associativismo e trabalhar o cooperativismo com os produtores, tendo em vista que as crises tiram muitos bons produtores da atividade por eles estarem sozinhos, às vezes sem uma assessoria, por algumas situações de não gostarem do modelo cooperativista que tem ou por alguma outra questão e a gente então buscou a partir de fevereiro a fundação de uma cooperativa. Pegamos 30 produtores de várias regiões do estado e para constituir um modelo de cooperativa que fosse a contento de todos pegamos grandes produtores e produtores até de 50 matrizes de todas as regiões. A gente faz o encontro em Campos Novos, dois encontros por mês, onde a gente discutiu o regimento interno, o estatuto e as primeiras compras para que houvesse uma confiança entre esses produtores e já se viu um grande resultado em cima disso. Então todo produtor para ser cooperado tem que ter a base, a suinocultura, mas a gente compra todos os insumos para lavoura, ração para peixe também, então a cooperativa vai trabalhar bem amplamente todas as atividades que tem no agronegócio mas para entrar tem que ser suinocultor. Então nós vamos fazer o nosso lançamento em novembro, nós já estamos cadastrados dentro da OCSESC, está caminhando o processo dentro da OCB para que a gente seja cadastrado também lá, seja sócio da OCB e também nós trabalhamos com cinco modelos de estatuto para que ela seja bem ampla na importação e exportação de produtos também que a gente sabe que tem os diferenciais e quando o preço não é competitivo aqui a gente possa importar produtos também de outros países e também tecnologia. A gente sabe que tem várias tecnologias hoje de informação e que às vezes nós não temos aqui e a gente consegue importar por um custo menor. Então é um modelo novo para uma associação que é o cooperativismo e agora estamos buscando parceiros de cooperativas de transportes para cada vez mais o produtor ter uma margem de lucro maior e ter a garantia do produto de qualidade que chega dentro da sua propriedade rural. Então para nós é uma satisfação, um motivo de orgulho ter conseguido isso e com certeza ela vai ser uma grande cooperativa. É a cooperativa agroindustrial dos inocultores catarinenses, a COASC. Então o pessoal já vai ver essa sigla, já vai ouvir esse nome e vai saber que foi a CCS que buscou isso para fazer o diferencial. A princípio é uma compra conjunta, mas nós também vamos trabalhar ao longo do período também como tem produtores que tem frigorífico com inspeção federal ou a própria produção fazendo os modelos que muitas cooperativas têm hoje. da produção à industrialização e consumidor final, que é o que a gente vê que agrega valor, traz respeito no mercado, traz confiabilidade na marca que a gente vai estar produzindo e vai fazer o diferencial para que o produtor cada vez mais possa investir na atividade, mas com uma garantia de lucro. Obrigado. Obrigado.